Olá amigos alternativos, estou aqui para fazer a parte 3 do nosso Mercadão Alternativo, aquela lista de jogadores conhecidos que foram para times das divisões de acesso. Em fevereiro a gente não tem tantas contratações assim em volume, não são muitas quantidades de jogadores, mas tivemos sim grandes nomes de destaque, principalmente em times da Série B. E é legal em fevereiro porque a gente já pode falar um pouco do desempenho desses jogadores, de como estão indo eles nos primeiros jogos. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Primeiro quero só pedir para você já deixar seu like nesse vídeo aqui, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e se você puder colaborar financeiramente com o crescimento do Última Divisão, conheça nosso projeto de financiamento coletivo, porque lá você colabora e ainda recebe benefícios por isso. Tem também a opção de você se tornar membro do YouTube, está aqui embaixo, colabore com o Última Divisão. E vamos começar então falando de esporte, que contratou o Lucas Lima, ex-Santos, e Christian Barletta, ex-Corinthians. Dois nomes aí bastante conhecidos que passaram por times, grandes times de primeira divisão, há pouco tempo. O Lucas Lima participou do rebaixamento do Santos na temporada passada e acabou sendo um dos nomes ali dispensados. Ele até chegou aí na reapresentação do Santos e mandaram ele entrar pelos fundos, então o Santos realmente não queria aproveitá-lo e acabou emprestando para o esporte. E ele chegou já bem no esporte, fez ali umas quatro partidas, marcou um gol na estreia, então está começando ali uma nova caminhada pelo esporte. O Barletta, ele foi contratado pelo Corinthians depois de se destacar no São Bernardo, no Campeonato Paulista, e aí teve vários problemas, está acontecendo vários problemas com o pagamento do Barletta. Por quê? O Corinthians não estava pagando a parte do São Bernardo e até a parte do Joinville, que foi o clube que o revelou e tinha direito a uma parte dos direitos. Aí o Barletta foi para o Ceará e o Ceará ia assumir uma parte dessas dívidas. Porém, o Barletta, no final do ano passado, acabou rescindindo com o Ceará, mas rescindindo de uma forma polêmica, de certa forma, pegando a parte de direitos econômicos dele próprio. E aí o Ceará alega que, por isso, não tem que pagar ao Barletta, não tem que pagar pela transferência do Barletta, completar esse pagamento, que seria para o Corinthians e, consequentemente, para o São Bernardo. E aí essa dívida cairia para o próprio Barletta. Mas, é claro, o Barletta não vai assumir essa dívida da própria transferência. E o Sport também diz que não tem nada a ver com isso, que o Barletta estava livre e foi contratado. Então está uma confusão enorme. O ponto é que o São Bernardo não recebeu dinheiro até agora e ainda a gente não sabe como vai terminar essa história. No Sport, o Barletta ainda não estreou até a gravação desse vídeo aqui, mas é uma contratação interessante. É um jogador que tem apenas 22 anos, chegou a mostrar alguns momentos de qualidade no ano passado, mas ainda é bastante regular. Vamos ver o que ele arruma no Sport. Agora vou falar do Curitiba, que virou SAF no meio, final do ano passado. Teve um processo complicado, acabou sendo rebaixado, mas agora tenta fazer um novo planejamento bem interessante, com várias contratações de destaque, muitas interessantes, até jogadores um pouco mais novos, mas também alguns jogadores mais experientes, como Leandro Damião e Marcelo Benevenuto. O Benevenuto nem tanto, mas o Damião está com 34 anos, já jogou por vários times importantes do futebol brasileiro, Santos, Inter, Cruzeiro, Flamengo. Estava há cinco anos no futebol japonês e agora retorna. A gente fica sem saber exatamente como está o nível dele para jogar aqui no futebol brasileiro, mas acho que ainda pode contribuir bastante. A gente viu como sempre, veteranos costumam se destacar na Série B. No ano passado tivemos Wagner Love, Éder, Nenê, entre vários outros veteranos, estando ali entre os melhores jogadores. Então acredito que o Leandro Damião ainda pode contribuir legal para o Curitiba. O Benevenuto é um jogador que ainda é jovem, mas tem uma experiência, foi revelado no Botafogo, jogou bastante por lá, depois passou pelo Fortaleza, teve boas atuações ali, principalmente em 2021. Agora parecia que ele ia perder espaço no Fortaleza e aí foi emprestado para o Curitiba. Outro time da Série B que contratou jogadores conhecidos foi o Novo Horizontino e tem contratado bastante para o ataque, até porque eu acho que foi um dos problemas da Série B passada. O Novo Horizontino quase subiu, mas acho que o ataque ali acabou deixando um pouco a desejar, faltavam mais opções e aí o Novo Horizontino não conseguiu acesso. Mas dessa vez deve vir forte novamente. Contratou, por exemplo, o Luca. Lembra do Luca que jogou no Criciúma, no Corinthians, Inter, Fulminense? Ele estava na Tailândia, passou um tempo lá na Tailândia e agora aos 34 anos volta ao Brasil. Ele até jogou já algumas partidas como titular, depois virou reserva no Novo Horizontino. Acho que não vai ser assim uma peça decisiva, mas ainda pode ajudar durante a Série B. E outras contratações do Novo Horizontino para o ataque são também jogadores conhecidos que já se destacaram pelo menos na Série B e estiveram em times maiores, como, por exemplo, o Fabrício, que estava na Série B passada pelo Esporte. Não foi titular sempre, mas contribuiu bastante ali para a boa campanha do Esporte. Quem tem sido titular por lá é Vagninho, que já jogou pelo Cruzeiro na Série B. O Neto Pessoa, que fez um bom começo de Série B pelo Vila Nova na temporada passada. Então o Novo Horizontino está se reforçando mais nessa parte ofensiva. Agora vou falar de um time da Série C que fez duas contratações bem carismáticas recentemente. Kelvin e Ribamar, aqueles foram contratados pelo Remo. O Kelvin é aquele que surgiu muito bem no Paraná, passou pelo Porto, depois veio com passagens por vários outros clubes, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, e nunca se firmou em nenhum desses clubes principais. Agora já está com 30 anos, não se tornou, era uma promessa no começo da carreira, não se tornou aquilo tudo que prometia. E agora vamos ver se vai ser útil aí para o Remo. No começo ele tem sido mais um reserva mesmo. O Ribamar é aquele ex-Botafogo, ex-Vasco, que chega agora para tentar ajudar o Remo aí. Já tem sido titular, mas não tivemos ainda o gol do Ribamar para a gente tocar aquela música. Hoje tem gol do Ribamar! E também tem time da Série D contratando jogadores conhecidos. Isso é bem comum, né? Por aí, e principalmente quando vai começar a Série D, mas no estadual, o Ipatinga, que virou SAF recentemente e conseguiu a vaga para a Série D de 2024, contratou o Gerson Magrão, aquele ex-cruzeiro, ex-flamengo, e que jogou no Ipatinga, inclusive, ali na época do auge do Ipatinga, 2007, quando o time estava disputando as principais divisões do futebol brasileiro. Gerson Magrão já está com uma idade acima, está com 37 anos ali, tem feito uma carreira mais alternativa, mas tem mostrado que está em forma, que consegue se destacar. Já fez gol pelo Ipatinga nesse retorno, inclusive. O Ipatinga não está muito bem no Campeonato Mineiro, deve lutar ali contra o rebaixamento para fugir do playoff ou mesmo no playoff de rebaixamento, mas depois vai disputar a Série D e veremos como será a equipe aí. O Gerson Magrão deve ficar e aí veremos como será o desempenho do Tigre do Aço. Times que não disputam nenhuma divisão nacional também fizeram contratações de jogadores conhecidos para os estaduais. O Penapolense, por exemplo, contratou o Paulinho, aquele ex-Flamengo, ex-Santos, que quando ele surgiu exatamente no interior paulista e aí depois foi para o Flamengo, quando estava ali no Flamengo, fez parte daquele bonde da Estela, jogadores que foram flagrados ali com umas fotos que viralizaram tomando cerveja. Depois, quando ele foi para o Santos, ele foi perguntado sobre isso, de que ele era um jogador bom tecnicamente, mas que tinha sido flagrado na noite, e aí ele deu a melhor resposta possível, ele falou, veja bem, à noite não, pode ver as fotos aí que foram todas de dia. As informações que a gente recebe do Rio, que dentro de campo você correspondia, mas fora de campo dava trabalho em relação a exageros na noite, o bonde da Estela. Queria saber se você admite esse exagero, vai pensar em mudar ou você não concorda com isso? Não, nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram todas de dia. Então... De fato, de fato, o bonde da Estela, pelo menos, as fotos ali eram de dia, realmente. E aí o Paulinho, depois da passagem pelo Santos, jogou em times mais alternativos e se destacou principalmente mais no futebol capixaba. Agora vamos ver se ele consegue colaborar para o Penapolense, que é um time que está na 4ª Divisão Paulista, que já está em andamento ali, já está quase na metade da 1ª fase e o Paulinho ainda não estreou. Vamos ver se dá tempo dele contribuir para o Penapolense buscar esse acesso para a 3ª Divisão Paulista. Você se lembra do Michael Leite? Aquele ex-Palmeiras, ex-Santos. Cadê o Michael Leite? Ele tem tido uma carreira bem alternativa. Está com 35 anos e desde 2019 passa por vários times aleatórios. Teve, por exemplo, o Brasiliense, Amazonas, Petro de Angola, Juventus de Santa Catarina, Interporto do Tocantins, União Lusiense de Minas Gerais, Nacional de Patos da Paraíba e agora o Michael Leite no começo do ano foi para o Batalhão do Tocantins. Esse batalhão é um time que subiu recentemente para a 1ª Divisão Estadual e era um projeto social criado pela Polícia Militar. Depois foi virando um time profissional com mais ambição e conseguiu chegar para a Elite. O Michael Leite fez já alguns gols nessa temporada, mas o batalhão ainda não conseguiu vencer até agora. Temos no nosso site uma tabela com mais de 150 nomes de jogadores conhecidos que foram para times das divisões de acesso. Você pode conferir lá. Também fizemos dois vídeos anteriores, parte 1 e parte 2, dos destaques de dezembro e janeiro e agora a gente para a atualização dessa tabela no site. Mas é claro que nas redes sociais tudo que rolar de alternativa a gente está sempre comentando. Então se rolarem mais contratações como essas a gente vai acrescentar aí nas redes sociais e você pode seguir o Última Divisão. Tá certo? Então por enquanto fico por aqui. Em breve tem mais vídeos sobre as divisões de acesso. Abraços, até a próxima!